Hoje é o primeiro vídeo no canal que é internacional. Então eu vim de férias para Miami e resolvi gravar um vídeo que tem tudo a ver com design. Quando eu descobri que Miami tinha um bairro chamado Design District, que é o distrito do design, eu tinha que ver o que era exatamente. Então a gente está no ICA Miami, que é o Instituto de Arte Contemporânea de Miami, para dar uma olhada nas coisas que estão rolando. Antes, a região que agora é o Design District era conhecida como bairro de Buenavista, que durante os anos 80 e 90 estava completamente deteriorada. Aí no início dos anos 2000, o empresário do setor imobiliário, de incorporação e tal, Craig Robbins, foi o responsável pela revitalização de toda essa área. Ele comprou grandes áreas que estavam degradadas e chamou os escritórios e estúdios para se estabelecerem na região. E aí em 2009, o Christian Louboutin é a primeira loja de luxo a se estabelecer no Design District. Agora já tem mais de 130 lojas só nesse distrito. Então é muito interessante para quem está estudando branding, experiência de marca, via aqui, porque aqui estão todas as flagship stores, que mostram a cara da marca para aquele lugar. Então é muito legal, você consegue ver o cheiro, consegue ver a arquitetura, passando todos os códigos que a marca quer passar. Então é muito interessante para quem quer estudar isso. Muito legal ver a Tom Ford, a Louis Vuitton e a Prada, todas juntas, mostrando seus produtos super sofisticados e bem cuidados. Então é muito legal ver isso. No canal a gente fala muito que o design é tudo. É, que tudo tem design e é verdade. Mas aqui o que eles chamam de design é um design assinado por pessoas muito famosas, ou um design super sofisticado com materiais super refinados, que é um tipo de design que tem mercado sim, movimenta muito dinheiro. Então é muito legal ver isso tudo aqui no mesmo bairro, tudo junto. Você junta essas várias empresas e todo mundo aqui está pensando sobre design, é legal ver que, por exemplo, dentro do museu, a identidade visual do museu é muito sofisticada. A gente vê que a arquitetura do museu é muito sofisticada. A gente vê os restaurantes aqui, todos com design muito bem pensado. Então isso é muito interessante de ver. O ICA Miami, que é o Instituto de Arte Contemporânea de Miami, que acabou de ser aberto, é mais uma etapa desse processo de expansão que o Design District está vivendo. Então foi feito com financiamento privado e ele é voltado para artistas emergentes e para arte contemporânea mesmo. O museu tem uma arquitetura que é imponente de metal, e foi feito todo o projeto pelo Estúdio de Arquitetura Aranguren e Galegos, que eles são espanhóis. A identidade visual do museu ficou a cargo do estúdio LHOOQ, que é de dois designers ex-alunos de Yale. A gente também foi no bairro de Wynwood, que é muito interessante. Wynwood é bem diferente do Design District. O bairro de Wynwood é um outro exemplo de revitalização graças ao investimento de um outro empresário do ramo imobiliário também, chamado Tony Goldman. Ele gostava e quis investir no grafite, então o bairro é conhecido pela cena de grafite. Então é como se fosse uma galeria a céu aberto. Você vai andando pelas ruas e tem grafite em todo lugar. Então é bem interessante. E também tem uma galeria onde você pode comprar obras desses artistas. Então é bem interessante para quem gosta de grafite. Em outras áreas do bairro de Wynwood, tem excelente restaurante e também tem uma cena de arte contemporânea interessante. Então tem uma instituição que eu adorei, que chama The Margulis Collection at the Warehouse, que é uma coleção privada de um colecionador chamado Martin Margulis, que tem obras impressionantes. Tem do Kiefer, Ernesto Neto, Olafur Eliasson e vários outros muito bacanas. Então é uma visita que eu acho imperdível. Tem muitas outras coisas e outros detalhes da viagem que não dá para ficar falando aqui, que são muito interessantes. Então se quiser saber mais, manda aí alguma mensagem ou me segue nas redes sociais para saber mais sobre alguma coisa específica. Fica à vontade para mandar mensagem. De qualquer forma, Miami, eu tinha vindo quando era muito pequenininho. Então agora poder voltar com um olhar de designer e poder entender as experiências de marca, com a qualidade que o designer, o mercado de design, tem sido muito interessante. Então vale a pena para quem é do Brasil visitar aqui Miami, que vale a pena. É uma cidade muito pulsante, muito rica, com muita arte e muito design. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma